Arapô, arapô Arapô, arapô É ponte de nego velho, de jungueiro, cantador É no A e é no R, é no B e é no O Amarrei o leão na linha e o leão não escapou Pode crer, meu senhor É Luiz, que Luiz e John, que cantar agora eu vou Fui levar uma boiada, dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira, o gado ela contou Ela comprou mil cabeças, novecentas só passou Dona Júlia era sabida, mas comigo se enganou Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponte de nego velho, de jungueiro, cantador É no A e é no R É no B e é no O Amarrei o leão na linha e o leão não escapou Pode crer, meu senhor Entrei na roda de jungue, nego velho, me falou Eu tinha um laço de mira, quando eu era laçador Eu fui amassar uma tropa, só de burro pulador Quem levou laço de couro, foi só laço que estourou Meu laço era de mira, meu laço não rebentou Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponte de nego velho, de jungueiro, cantador Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponte de nego velho, de jungueiro, cantador